Meu preto, não posso mais Viver longe de você Meu preto, não posso mais Viver longe de você É que a loujura me aperta a mente Tudo que eu quero é o seu calor Sem seu carinho É tão vazio sem você Aqui onde estou Faz tanto frio Já não consigo mais sorrir Mas quando penso em fugir Daqui, daqui, pra onde você... Ai, meu preto, não posso mais Viver longe de você Meu preto, não posso mais Viver longe de você Ouço teu canto Teu colo quente É um bom motivo pra seguir Em frente, em frente, avante Viver longe de você Meu preto, não posso mais Viver longe de você Viver longe de você Tchau, tchau Tchau, tchau